Fonte do funk, tá tipo Iraque, só explosão Mas esse é o bonde da prainha, encosta na Santo Amaro Que os vapô tão na lojinha, e só contando de placa Jogador que deu papo, pode vir, nós tá na bala Que a quadrilha conta forte, e patrocina as safadas Que é maconha o bonde aperta, que é o whisky o bonde paga Quadrilha do lobão, é firma milionária Quadrilha do jogador, é firma milionária Família Talibã, é firma milionária Mas esse é o bonde da prainha, encosta na Santo Amaro Que os vapô tão na lojinha, e só contando de placa Jogador que deu papo, pode vir, nós tá na bala Que a quadrilha conta forte, e patrocina as safadas Que é maconha o bonde aperta, que é o whisky o bonde paga Quadrilha do lobão, é firma milionária E a quadrilha do jogador, é firma milionária Família Talibã, é firma milionária Hadра do jogador, é firma milionária Quadrilha do jogador, é firma milionária E a quadrilha do jogador, é firma milionária É firma milionária Quadrilha, é firma milionária Corante e Sora, é firma milionária E a próxima, a próxima, a próxima satanata E aí